Vou fazer essa palestra sobre como planejar um projeto WordPress. Como o Gustavo falou, eu já participei da comunidade há um tempão no começo. Desenvolvo WordPress há bastante tempo. Sou sócio do HackLab, uma empresa de desenvolvimento de web aqui em São Paulo. A gente fez alguns projetos grandes no WordPress, como o Catraca Livre, que vocês devem conhecer, ou o site da Virada Cultural aqui em São Paulo. E em vários WordCamps eu dei várias palestras bem técnicas, de código e tudo mais, e eu sentia que eram as palestras que eu mais me divertia dando, mas que todo mundo ficava boiando e pouca gente realmente aproveitava alguma coisa. Então, esse ano, eu resolvi fazer uma palestra mais genérica, mais básica, mas pegando alguns conceitos que são bem básicos e bem simples, eu estou vendo que eu vou falar algumas coisas aqui que várias pessoas talvez já falem, mas a minha intenção aqui é pegar como pegar esses conceitos simples e aplicar na prática na hora de você sentar para fazer um projeto WordPress. Então, apesar de serem coisas muito simples, que a gente está vendo todo dia, depois de muito tempo, fazendo muitos sites no WordPress, eu cheguei numa, mais ou menos, num processo, numa formulinha, assim, de como planejar o site, para antes de começar a produzir ele, você já ter uma visão bem concreta e bem detalhada do que você vai precisar fazer, do que você vai precisar pedir para o designer fazer, para o programador, e não ficar com uma coisa cheia de rabicho, e que você vai começar a desenvolver, e ver, ah, agora eu preciso disso, vai lembrando, vai colocando, e vai, no final das contas, ter uma bagunça. Então, vamos lá. Bom, o WordPress, ele é uma ferramenta muito poderosa, você pode fazer muita coisa de maneira muito elegante, mas é muito comum a gente terminar com uns projetos mais ou menos assim, cheio de puxadinho, de gambiarra, ah, isso aqui põe num plugin, mas aí modifica o plugin, isso daqui põe uma taxonomia, não sei das quantas, ou então, coisas do tipo, olha, para o seu post aparecer na home, você coloca a tag home e marca ele como stick, ou então, para o seu post aparecer naquela seção de projetos destacados que você quer, coloca na categoria destacados, e marca uma metabox nele, para dizer qual que é a ordem, sabe, você faz um monte de regras muito loucas, que você tem que explicar para o cliente, para ele conseguir entender como é que ele bota as coisas no lugar certo. Não sei se alguém já passou por isso aqui, alguém já teve alguma experiência parecida com isso, de fazer umas regras malucas assim, para o cliente, olha, você tem que colocar a tag tal, porque daí o post vai aparecer naquele lugar do site. E o que a gente quer? A gente quer um projeto WordPress, que no final da história esteja tudo bonitinho, tudo organizado, tudo no seu lugar, tudo certinho. Como é que a gente faz isso daí? Bom, vamos entender a estrutura do WordPress. Isso aqui eu sei que já falaram, eu vou sentindo aí, se vocês ficarem muito entediados, eu passo mais rápido. A ideia é que essa palestra possa até, se possível, terminar com bastante tempo sobrando, para a gente poder ver se pega alguns casos, algumas perguntas concretas, e aí a gente aplicar essa minha proposta de trabalho em cima de alguma proposta, de algum problema concreto, e ver como é que isso se dá. Bom, então a gente tem tipos de posts, post types, taxonomias, e metadados. Por padrão, o WordPress tem posts, que pode ser classificado em categorias ou tags, que não tem nenhum metadado por padrão. E tem páginas, que não tem nenhuma taxonomia por padrão, e tem um metadado de ordem. Mas digamos que eu queira fazer um site, que eu vou fazer resenhas de filmes. Então eu quero que o meu site tenha filmes, e eu vou escrever uma crítica sobre esse filme, vou falar quem é o diretor, botar a sinopse, colocar a minha opinião. Aí eu posso criar um tipo de conteúdo filmes. Ou então, o que muita gente, em alguns casos, faz é, ah não, vou criar uma categoria filmes, e aí eu crio posts, nessa categoria filmes, coloco um item no menu, e o pessoal entra, e tem lá a lista de filmes, e consegue ver, mas isso fica misturado com posts, começa a ter aquele puxadinho, aquele benjamin colocado, um fio espetando ali. Mas digamos que eu vá pelo caminho de usar um post type. Então eu crio post type filmes, e eu quero classificar esses filmes, eu quero criar, eu quero colocar, separar por gênero, eu quero colocar sinopse, separar por elenco, diretor, ano, país. Aí começa a primeira dúvida, isso são taxonomias, ou isso são metadados, desse post type filmes? Qual que é o melhor usar? Em que caso? Isso, vamos lá, eu vou chegar lá, deixo essa dúvida no ar aqui um pouquinho. Aí em segundo lugar, tem a hierarquia de templates. Quem aqui conhece esse diagrama? Só para eu ter uma ideia. Um pouquinho mais da metade, talvez. Ótimo. Isso aqui, você tem que dormir com isso daqui, abraçado, decorar, amar, porque isso aqui, quando você está planejando um projetor de press, é o que você vai usar o tempo inteiro. Deixa eu abrir aqui para a gente ter uma visão, só para quem não conhece, vou passar rapidamente, acho que quase a maioria conhece. O que é isso aqui? O WordPress, em cada requisição, em cada vez que alguém acessa uma página no seu site, o WordPress, pelo endereço da página, ele reconhece. Que página é essa? Ele está acessando a home? Ele está acessando uma listagem de categoria? Ele está acessando uma página da listagem dos postos de um autor? É um resultado de busca? É um post? Ele faz essa pergunta e dependendo da resposta, ele vai procurando no seu tema que está ativo, um arquivo de template adequado para usar para aquela ocasião. Então, por exemplo, ele pergunta, é uma página de arquivo? Ou seja, uma listagem qualquer? Ah, é uma listagem de categoria. Daí, se existir um arquivo category.php, ele usa. Se não existir, ele usa o archive.php. E se não existir, ele usa o index. Ainda, se existir um category.php, o slug da categoria, ele vai usar aquele. Então, no seu tema, você pode ter um template específico para uma listagem de uma determinada categoria. Mesma coisa para autor. E a mesma coisa para listagens de taxonomias customizadas que você cria e listagem de post types também. Cadê? Aqui. Então, se eu crio o post type filmes, por exemplo, no nosso caso, ele vai usar por padrão a própria archive.php, mas se eu criar uma archive if em filmes, o meu tema vai usar essa archive if em filmes. Então, eu consigo ter uma listagem customizada para isso. E se é uma single, ou seja, se é a página de um post específico, ele vai usar single.php, mas se for de um post type como filmes, eu posso também criar uma single traço filmes e aí ter um template específico para a listagem do filme. Então, isso daqui é a ferramenta básica para você planejar o seu site e conseguir entender quais são os templates que o designer vai precisar desenvolver. E aí você não precisa ficar saindo. Então, qual que é o processo aqui? A ideia é você fazer um diálogo, então, entre a sua arquitetura da informação do seu site, então é aquilo, ah, eu tenho um site e eu quero listar filmes, o cara pode buscar por gênero, pode buscar por autor e tem, etc, com aquela tabela de quais são os post types e taxonomias que eu vou precisar com a hierarquia de templates. E aí a ideia é montar uma tabela mais ou menos assim. Então, tá, para o meu site eu vou usar posts porque os posts não são as notícias, então eu vou precisar de uma single e vou deixar a listagem no index mesmo, por exemplo. eu vou usar páginas, então eu quero um page.php. Aí eu vou ter filmes, eu vou ter como taxonomia gênero, elenco, diretor, ano e país, metadado, eu vou ter só uma sinopse e aí eu vou precisar dessas listagens todas aqui, archive filmes, single filmes, archive gênero, archive diretor, archive ano, archive país. Eu vou criar todos esses templates no meu tema que vão fazer a listagem desse meu post type filmes. Ah, mas todas essas listagens vão ser iguais. Tudo bem, aí você pode criar um arquivo que um inclui o outro. Você cria um arquivo archive filmes, por exemplo, e dentro dele só tem um include, archive gênero. Você faz um arquivo só e todos os outros incluem esse e eles são todos o mesmo, na verdade. ou então, você cria um archive posts para ser a listagem de notícias e deixa só o archive genérico sendo o archive de todos os outros tipos de listagem que no caso vai ser as listagens de filmes. E aqui você vê que eu escolhi, eu coloquei em filmes só a sinopse como metadado e coloquei todas as outras coisas como taxonomia. Então vamos pensar agora alguns critérios do que usar em cada momento. Ah, desculpa, só para terminar o seu planejamento, aí você completa essa tabela com todos os templates que você vai precisar. Então, eu vou precisar de um template para home que vai ser um template completamente diferente, eu vou precisar de um template para resultado de busca, eu vou precisar de um template para página não encontrada, eu vou precisar de um template para colunistas, por exemplo. Deixa eu botar aqui. tem muitos blogs, muitos sites que às vezes as pessoas chegam não, mas eu queria ter, eu tenho várias pessoas que escrevem e eu quero ter um blog para cada uma e tal, aí o pessoal já pensa putz, vou ter que fazer um multisite, um blog para cada uma e tal, e muitas vezes, na verdade, só você ter um template de autor já resolve o problema. Você tem um template auto.php, que no começo você põe a fotinha do cara, mini bio e tal, e põe um link para isso e você já tem no mesmo site, sempre precisa criar um multisite com vários sites, um para cada pessoa, dentro de um único site você pode ter vários colunistas com um blog para cada um, entre aspas, porque na verdade é o mesmo blog, mas o que eles querem na verdade quando eles falam isso é uma página onde você vê a listagem dos posts dessa pessoa. Bom, quando usar post types ou quando usar categorias de posts, por exemplo, no meu caso, de filmes, por que eu posso usar, quando que eu devo usar um post type separado, exclusivo para o meu conteúdo e quando eu posso usar, ah, vou criar uma categoria filmes e vou usar post mesmo. Olha, sempre dê preferência a usar um post type separado. Fica muito mais organizado, fica muito mais claro para o cliente, é muito chato e é muito difícil de você manter essa documentação e explicar para o cara, olha, se você quer que o conteúdo, por exemplo, assim você tem diferenças sutis, ah, você tem notícias, entrevistas e resenhas. Aí você fala para o cara, olha, então você tem que colocar as entrevistas dentro da categoria entrevistas, mas aí dentro da categoria entrevistas tem subcategorias porque as entrevistas também são classificadas em temas, não sei o que, começa a ficar confuso e começa a ficar muito fácil do cara errar e muito fácil do cara esquecer e sair de férias e um outro assumir e não saber nada disso e te ligar perguntando nossa, como é que eu ponho lá mesmo? Então, se você coloca um post type fica muito mais claro, o cara entra no admin e vê lá, entrevistas, é aqui, não tem dúvida. E as URLs ficam mais bonitas também, fica lá o seu site barra entrevistas, barra o slug da entrevista, fica muito mais legal. Mas, quando é aceitável usar uma categoria dentro de um mesmo post type? quando você quer misturar as listagens em uma só. Então, por exemplo, pode ser que nesse meu caso que eu tenha resenhas, entrevistas e notícias, que eu quero ter essa separação, mas eu quero em algum lugar, na home, em alguma listagem, que isso venha misturado por ordem cronológica e venha uma entrevista, outra entrevista, uma resenha, uma notícia. Aí, nesse caso, é até ok você misturar isso e usar só uma categoria de um post. acho que pode perguntar. Mas, só faz com o microfone, porque tem, está transmitindo. Não, enquanto você está falando, eu fico pensando, por exemplo, às vezes, a gente tem post types, ah, obrigado, post types que o layout, no final das contas, é sempre igual, foi o que tu falaste ali. Então, posso sempre usar includes, mas eu usando um post types separado, eu tenho essa vantagem da separação da estrutura. Isso. Da arquitetura de informação. É, inclusive, às vezes, o post type tem o mesmo layout dos posts mesmo. Exato. Aí, você não precisa criar nenhum template novo. Mas, só por você ter no admin separado e você poder criar taxonomias específicas, fica muito mais legal. Para o usuário, fica 10 mil vezes melhor. Não tem comparação. Porque, para a gente, parece simples, assim, essa coisa, ah, as entrevistas, você não pode esquecer de botar na categoria entrevistas. Mas, putz, para o cara, não faz muito, não faz essa lógica que faz para a gente. O usuário fala, por quê? Não estou entendendo. Então, quando você quer misturar essas listagens, é aceitável você usar só uma categoria dentro de um mesmo post type. Mas, apesar de que, mesmo se você quiser misturar, é possível fazer com um post type separado e fazer isso misturar depois. Eu vou mostrar como daqui a pouco. quando usar taxonomia ou metadado? Bom, primeira coisa, taxonomia, quando você quiser ter uma listagem automática, eu quero listar todos os conteúdos que estão marcados nessa taxonomia. Então, por exemplo, eu quero listar todos os filmes de ação, eu quero listar todos os filmes em que aparecem a Penélope Cruz. Então, tem lá taxonomia, elenco, tem um item, um termo que chama Penélope Cruz, eu clico lá, e isso já está pronto, eu não preciso fazer nada, o WordPress já resolveu isso para mim. Então, se eu quero ter listagens, eu quero usar taxonomia. E também, quando eu quero compartilhar valores entre posts, eu posso ter vários filmes que tem a Penélope Cruz. Então, eu quero que seja uma taxonomia também. E quando usar um metadado? No oposto, quando for um dado textual único, então, por exemplo, sinopse. Sinopse é um dado textual, eu não vou querer listar os filmes que tem a mesma sinopse, não faz sentido. Ou então, quando eu também quero limitar para os usuários não poderem acrescentar novos valores. Porque se eu abro uma taxonomia, por exemplo, o elenco, qualquer pessoa no admin vai poder criar um ator novo e botar lá. Pode ser que eu queira colocar algum metadado que eu queira dar cinco opções para o cara e limitar isso. Então, eu posso usar um plugin que limite isso, que não deixa o cara criar novas taxonomias e tal, ou posso usar um metadado. Porque a gente vai ver também que apesar de por padrão não ter, a gente pode, se quiser, criar listagens que filtrem e façam listagens só de posts que tenham determinado metadado. Então, esse é o critério para escolher entre taxonomia e metadado. tem uma outra coisa que eu queria fazer nessa palestra que eu esqueci de fazer slide para isso, mas eu falo rapidinho aqui. Ah, e para outras ocasiões, tem algumas coisas que são completamente fora do esquema. mas o cara quer ter uma página lá que é o histórico da empresa e quer ter uma linha do tempo e não sei o quê, um negócio que é um flash que o cara fez há dez anos atrás. Sabe essas coisas? E aí, para isso, as coisas existem os page templates que são super úteis. Aí você cria um page template que é um template específico e fala, olha, cria essa página para formulário de contato, por exemplo. Cria uma página, selecione esse template aqui e essa página vai ter um layout completamente diferente, vai adicionar a sua linha do tempo, vai adicionar o seu formulário de venda, de cotação, sei lá, a partir de um page template. Ou então, se você quiser ser mais específico, tem essas custom rewrite rules. Você pode criar uma regra de rewrite no WordPress, mas aí você vai precisar programar um pouquinho, que é o seu site barra histórico vai cair num template no seu tema sem precisar ter nenhuma página associada a ele e você pode criar um conteúdo completamente diferente. A outra coisa que eu queria falar que não está nos slides que eu lembrei agora, é quando usar um plugin ou quando criar um plugin ou quando colocar o código no próprio tema. Às vezes você quer fazer uma nova funcionalidade para esse site e você faz um negócio e você fala, mas eu ponho isso lá no functions do tema mesmo ou ponho isso num plugin? Não sei se vocês já viveram esse dilema, assim, o que eu faço? Como é que eu faço? A regra, a regra não, a minha sugestão é bem objetiva. Você só vai colocar um negócio no plugin se você realmente for usar isso junto com algum outro tema em alguma outra situação. Se esse negócio você só vai usar para esse tema, para esse site, você coloca no site. Não põe lá no functions, no linguição, inclui um arquivinho separado, deixa organizado, mas coloca no tema. E no plugin você só coloca quando realmente isso for útil para usar com algum outro tema ativo em algum outro site. e se você pretende manter isso genérico o suficiente para funcionar nos dois sites. Se é uma coisa que é específica para aquele site, inclusive, às vezes, o que a gente faz, pega um plugin que a gente fez para um outro projeto e fala, putz, mas para esse projeto aqui eu vou precisar virar esse plugin do avesso. Pega o código do plugin, joga dentro do tema e isso é dentro do projeto desse site. Não tem por que estar num plugin, correr o risco de alguém desativar, ficar separado, esquecer que esse plugin existe. Se é um negócio que está muito amarrado com o funcionamento daquele site, daquele tema, fica no tema. E vai para o plugin se realmente você for usar isso com outro site. No WordPress anterior a esse aqui, eu tive a oportunidade de conhecer um desenvolvedor e eu encomendei depois com ele um site, ele fez todo o layout para mim, mas o principal que eu queria era a paginação. Ele falou, beleza, eu consigo desenvolver layout para o WordPress, a gente vai trabalhar, vamos fazer. Ele não conseguiu, até hoje, e na internet pesquisei um monte de gente, ele não conseguiu. Toda vez que ele colocava o page na via, dava um erro. Então, a gente acha que é porque ele mexeu no layout, mudou o layout, mudou, não casava a informação. Então, a gente jogou o page na via no lixo. Aí, conseguiu um script lá também, buscando na internet, também dava um erro. Falei, meu, vai chegar o próximo WordPress e a gente não saiu da paginação. É que ele não teve oportunidade de vir aqui hoje, porque ele mora em Salvador, ele mora na Bahia. A pergunta que eu tenho a fazer, porque eu não desenvolvo, eu terceirizo serviços, eu venho para buscar, eu já peguei alguns cartões de algumas pessoas aqui, eu venho para buscar desenvolvedor. Mas, para este caso, como, o que poderia estar dando errado? Porque, eu não consigo entender, cara. Toda vez que ele falava, vou colocar, eu atualizava, dava F5, enchia de código de erro, ele falou, agora eu vou tirar. tirava site perfeito, cara, eu não entendo. Se a cara, dois anos, tinha que voltar aqui para resolver um problema, estou ferrado. Cara, é muito difícil saber sem ver o que é, mas é alguma, alguma barbeiragem, porque, o... Porque a paginação no WordPress, para cada um desses, para cada um desses templates que eu te falei, ah, então tem uma listagem de filmes, listagem de posts, ele já chega no teu template, no seu tema, já com a carry feita, já com os posts descarregados, já com o esquema de paginação, é só você colocar as funçõezinhas e funciona, não tem erro. O que pode acontecer é ele no functions, ou em algum lugar, está alterando algum comportamento de alguma coisa e está quebrando. Eu vou mostrar agora, justamente, como personalizar essas listagens. E aí, aqui, você pode fazer coisas que quebram, em geral. Pode ser alguma coisa, mas, assim, é muito difícil eu te dizer o que é sem olhar. Mas, assim, paginação é um negócio básico no WordPress, não tem o que dá errado. Realmente. Ah, tá bom. O que você acha de usar aquele must use plugins, ou seja, aquele diretório que já carrega os plugins automaticamente, para aquelas funcionalidades que são específicas daquele site? Você está falando da pasta MU plugins, no caso de WordPress multi-sites. eu acho bom. Eu uso. Porque é quando você quer colocar coisa ali que você não quer correr o risco de que o seu usuário vai desativar e vai mexer. Mas são, é nesses casos também, são plugins, assim, que são vitais para aquela instalação de multi-sites, de todos os sites, aquele cara tem que estar lá, senão o negócio vai quebrar, você não quer correr o menor risco de aquilo não rodar. Aí você bota lá. Eu uso. Então, aí você pode, agora eu vou colocar um pouquinho, 10 minutos contando o tempo de 10 minutos para perguntas ou sem contar o tempo de 10 minutos? Tá. Depois tem mais 10 minutos. Ok. Então, às vezes você quer personalizar essas listagens. Aí aqui eu vou entrar um pouquinho de código, mas são códigos bem simples, assim, inclusive a dica que eu dou para quem, em um programa, está começando a fazer isso, são coisas que é possível, acreditem, você copiar e colar, entender minimamente ali o que é e começar a brincar com isso. A gente vai trabalhar basicamente com essas duas coisas, pre-get posts, que é um hook do WordPress para você modificar essa consulta padrão que ele faz. Então, ele chega na página de listagem de filmes, já com os filmes carregados. você pode, usando esse hook pre-get posts, antes dele fazer essa consulta, modificar e falar, olha, veja bem, na verdade eu não quero que você liste os filmes, eu quero que você pegue alguma coisa diferente, você vai lá e antes dele rodar essa consulta, você modifica. E a WP Carry, que também está ali relacionada com pre-get posts, é a classe do WordPress, a classe talvez mais central do WordPress, que é a classe que consulta posts. Então, com ela, dá para você, de um jeito muito fácil entender como é que você monta uma consulta. Ah, então eu quero posts que podem ser do post type post ou filmes, quero que você me dê 50 por páginas, eu quero que você ordene por ordem alfabética, eu quero, você vai colocando assim os parâmetros, ah, eu quero que você pegue só os posts do post type projeto, que tenham um metadado concluído, igual assim, e tal, você consegue fazer coisas desse tipo bem fácil mesmo. Então, dá para enxergar? Mais ou menos? Então, isso aqui, esse é um pedacinho de código que você poderia colocar no functions do seu tema, para, por exemplo, aqui nesse caso, ah, eu tenho uma luzinha aqui, então, eu estou adicionando uma ação nesse pre-get posts, que é esse hook do WordPress, e daí ele vai rodar essa função aqui. Essa função recebe uma carry, uma consulta naquele formato do wp-carry. Aí eu faço, daí isso aqui ele vai rodar sempre, em todas as páginas, toda vez que você carregar o WordPress ele vai estar rodando isso aqui, mas eu só quero filtrar as consultas de um pedaço, então eu falo, se eu estou isPostTypeArchive, estou num arquivo de posttype projeto, e é a minha consulta principal, ou seja, é a consulta padrão do WordPress, aquela que ele já vem por padrão, aí eu vou setar algumas variáveis nessa carry, então eu vou mudar, por exemplo, o orderby, que por padrão no WordPress é a data, porque ele é de blogs, então vai a data, eu vou mudar e vou colocar o orderby agora é por meta value, ou seja, é por um metadado, qual que é o metadado? É o número do projeto, é o metadado, e eu quero que a ordem seja crescente, ascendente, não quero que ela seja descendente, que é o padrão WordPress, pronto, agora quando eu chegar na listagem de projetos, ele vai vir ordenado pelo número do projeto, que é o metadado que eu criei, e uma ordem crescente, alterei o padrão com cinco linhas de código aqui, que não são tão difíceis assim de entender. Um exemplo agora, voltando para o que eu estou fazendo nessa palestra, então, por exemplo, filmes, então se for listagem de filmes, eu não quero paginação, eu quero que você me retorne todos os filmes, posts per page, menos um, vai vir todos, independente do que eu setei lá no admin, naquela opção de quantos posts por página, independente disso, agora ele vai setar sempre para pin todos. Eu quero que você ordene por título e quero que seja crescente. Pronto, já mudei a ordenação da listagem de filmes. Aí, além desse pre-get posts, que isso aqui vai longe, se vocês procurarem lá no Codex por aquela coisa wp-carry, vocês vão ver todos os parâmetros possíveis que vocês podem setar aqui, e é bastante coisa, e não é muito difícil de entender, e brincar com isso e ver que é bem simples. Aí aqui, amigo, se ele não fizer, por exemplo, esse if aqui, ele vai modificar todas as carries do mundo, inclusive no admin, você vai entrar no admin, vai post, vai vir filme, você vai falar, nossa, bagunçou tudo, entendeu? Então, isso aqui é super importante você dizer exatamente o que você quer filtrar, em que momento. Então, pode ser que alguma hora que ele fez alguma coisa no functions para mudar só um lugar, e sem querer mudou tudo e aí quebrou. Enfim, eu estou especulando, é difícil saber o que ele fez. Outra coisa que você pode querer fazer são loops personalizados. E também, de novo, isso aqui é bem simplesinho. Então, por exemplo, na sua frontpage.php, por exemplo, por padrão, o WordPress vai vir, dependendo do que você configurou no admin, ou vai vir uma página estática ou vai vir a listagem de posts. Essa vai ser a consulta padrão dele. Mas, digamos que na sua home page você quer que venha, de um lado, a listagem das últimas três notícias e do outro lado, os três filmes aleatórios. Aí você vai usar esses loops personalizados, que é bem fácil. você cria, por exemplo, estou criando um loop aqui chamado sections. Aí, eu crio um novo wp-carry e passo os parâmetros aqui. Então, é post type filmes, post parents, isso aqui é um exemplo que eu copiei de um lugar, mas era para pegar os filhos da página que eu estou, ignoro os stick posts, então, mesmo se tiver marcado stick posts, não vai vir na consulta, pego todos, ordeno, enfim, tem uma série de consultas. Então, eu poderia criar aqui uma consulta, últimos três posts e faço aqui post type post, show posts três, tal, 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 tenho os posts. E faço uma outra listagem de filmes, coloco order by hand, vai vir três filmes aleatórios. Pronto. Aí, eu faço um loop padrão do WordPress, só que no comecinho, normalmente o loop padrão do WordPress é só if have posts, né? Aí, eu ponho if sections, que é o que eu setei lá em cima, have posts, while sections have posts, sections the posts. aí aqui dentro é the title, the permalink, the content, tudo igual. Aí no final, só para garantir, eu dou esse wp reset carry aqui para ele voltar para a consulta padrão do WordPress. Eu estou, tipo, no último slide, eu vou encerrar e aí eu abro para as perguntas. Então, quem já brincou um pouquinho com o loop do WordPress, fazer só mais esse pedacinho aqui para fazer uma consulta padrão é bem fácil. então é entrar lá na documentação do wp carry, ver todos os parâmetros que tem e aí você pode brincar. Então, você foi lá, criou o post type, criou a taxonomia, criou o metadado, um monte de coisa, agora com essas coisas aqui você pode começar a brincar e criar o seu site. Então, só recapitulando, então você planeja a sua arquitetura de informação independente do WordPress, você define daí em cima dela quais são os post types, as taxonomias e os metadados que você vai usar, documenta quais são os templates que você vai precisar, então eu vou precisar de um archive de filmes, vou precisar do archive de gênero, vou precisar disso aqui, documenta isso bonitinho antes de começar, porque daí você pode chegar até no detalhe de definir quais desses archives você vai precisar fazer algum filtro para mudar o tipo de listagem dele, quais vão ser os loops que você vai precisar, por exemplo, na single de filmes eu quero que faça um loop com notícias relacionadas com o que tem uma tag e tal, enfim, você consegue já planejar o site inteiro, falar para o cara, olha, eu preciso desse, desse, desse template, nesse template aqui é só um loop padrão, nesse template aqui eu preciso de um loop a mais aqui embaixo que pegue tal coisa, e em um dia você tem o esqueleto do seu site montado já com os loops rodando, o admin funcionando, e aí é só fazer o design em cima. só, né? Os designers adoram quando os programadores falam assim, eles querem matar. Então, a dica é, para quem não programa, existem plugins que te permitem criar esses poststaps, essas taxonomias, esses metadados, então você pode fazer isso usando o plugin sem precisar programar nada, mas não ter medo de começar a fuçar nessas funçõezinhas que vão te dar essa flexibilidade de mexer nos templates. E para programadores, evitar o uso de plugin para isso, porque não precisa, faz na mão, é uma funçãozinha, register posttype, não tem por que usar plugin, e brincar muito, lógico, com a preget post e os loops personalizados, e aí isso aqui fica para o futuro, não cabe nessa palestra, mas às vezes você quer fazer também relação entre posttypes. Ah, eu quero que diretor, na verdade, seja um posttype também, porque eu quero colocar o currículo do diretor e foto, e aí eu quero relacionar o posttype diretor com o posttype filmes e fazer uma relação entre os dois, aí isso já é um pouco mais avançado, tem plugins que fazem isso, tem vários jeitos de fazer, não vou entrar nisso aqui, mas fica a provocação para pensar nisso também, porque é bastante usado. É isso, agora a gente vai acabar, eu vou abrir para perguntas, mas depois da palestra eu estou aqui também, se alguém tiver um caso concreto, quiser discutir, para ver, ah, putz, será que é isso aqui? que a gente pode pensar e vou adorar ajudar, muito obrigado. É, na verdade, eu queria mais saber em relação ao function, para não ficar aquela tripa gigante, geralmente eu faço um include, eu crio uma pasta, uma outra pasta function, e vou fazendo o include desses outros arquivos function. Eu queria saber se você usa algum outro método ou se é esse mesmo método. Não, é isso aí. Agora, o ideal é você, existem várias propostas de frameworks que tentam botar um padrão para isso, vamos usar sempre o mesmo padrão e tal, mas não existe o jeito certo de fazer ou o jeito errado. Eu sugiro você dar uma olhada naquele tema underscores, já conhece? Dar uma olhada nesses caras, ver o que eles fazem, porque tem algumas ideias legais de como organizar, mas é isso aí, você vai incluindo e não tem erro. Obrigado. O que eu fiz, que é legal, eu tenho uma pasta include e tenho uma pasta post types. Aí no meu functions, eu faço uma função que faz um loopzinho e inclui automaticamente qualquer arquivo que eu adicione naquele lugar. Então, eu jogo um post type lá, ele já inclui, não precisa ficar botando mil includes, entendeu? Isso que eu fiz. Léo, usando esses códigos, ao invés de usar um plugin, é bem provável que eles tenham um impacto muito positivo no desempenho da minha página. Para quem ainda não tem toda essa intimidade assim com o código, você tem alguma indicação de onde eu posso buscar para esse tipo de ação, assim, de otimização? Você disse para começar a programar no tema, fazer essas coisinhas? É por conta dessas buscas. Aí eu vi que realmente ela traz um resultado muito mais efetivo do que um plugin que pode entrar em conflito com o meu tema. Então, eu queria meio que ter um caminho aí para onde começar a buscar esse tipo de informação que você deu aí, porque elas são bem relevantes. Sim. Cara, não tem um caminho assim, mas tem muito tutorial, muita coisa no Google. Se você procurar no Google como criar um post type, você vai achar a documentação oficial da função lá, o registro de post type e vai achar trocentos, tutoriais de cara que dá passo a passo como criar o código e no final tem um código que você copia, cola e funciona, entendeu? Então, eu acho que o mais difícil, na verdade, e por isso que eu fiz essa palestra aqui, é você saber o que procurar. O que eu preciso? Ah, eu preciso criar uma taxonomia. Ah, eu preciso criar um post type. Aí você vai lá e busca. Aí tem muita coisa. E muita coisa que você vai lá, copia o código e cola e muda uma coisinha e funciona. Então, o caminho é esse. É você sacar o que você precisa e aí pegar esses códigos e copiar e colar e ir na orelhada mesmo. Leonardo. Aqui tem lá no fundo, você viu? Leonardo, a minha dúvida é a seguinte. Eu sou... Eu estou procurando um desenvolvedor aqui, eu sou curioso, só que não sou fã de plugin, porque eu acho que mexe demais com o código, acho que seria mais fácil pegar o plugin, pegar o código e colar direto lá. E a minha dúvida é a seguinte. Eu vejo muito site aí, eu tenho mania de olhar o código fonte e ficar estudando. e vejo que muitos usam muitos plugins, tá? A minha dúvida é a seguinte, isso não pesa demais? Às vezes um plugin faz a mesma coisa que o outro, não dá conflito demais no código? Dá, muito. Muito. Nas pesquisas que o pessoal da fundação lá do WordPress faz, de satisfação, dos desenvolvedores, dos usuários, a primeira coisa de reclamação dos usuários é plugins. Porque plugin dá muito problema, porque tem muito plugin mal feito, muito plugin que deixa lento, muito plugin que dá conflito. Então, a resposta é sim. Fico feliz. Então, estou no caminho certo, então. A minha pergunta também é referente a plugins. No caso, retornando lá para o meio da palestra, você sugeriu o critério que você usa, se uma coisa ficar muito amarrada e tal. no caso, assim, da pessoa optar por plugin ou no functions? No caso, você sente uma diferença muito acentuada na performance também? No caso, qual o outro critério que você usa quanto a quantidade de plugin que você utiliza? Em relação a performance, não tem diferença. Se é o mesmo código que está no plugin ou no tema, isso não faz diferença. A diferença é que no plugin, como ele é pensado para fazer mil coisas muito mais genéricas, ele acaba sendo um código mais complicado do que poderia ser no seu caso, que você só precisa criar um post-tap de um tipo, você não precisa ter todas as opções de todos os post-taps do mundo. Então, acaba ficando mais leve, não porque estar no tema é mais leve, mas porque quando você coloca no tema, você põe só o que você precisa. E aí, sobre quantidade, é o mínimo possível. Não tem muito isso. Bom dia a todos. Eu estou começando a desenvolver para o WordPress agora, assim, não tenho muita intimidade, mas eu queria saber quando vale mais a pena pagar por um tema pronto ou desenvolver ele do zero? Ué, vale a pena dependendo do tempo que você tem e se você tem um designer ou se você tem um designer disponível para fazer um tema. Os temas pagos, eles são normalmente bem overkill, tem muito mais coisa do que você precisa, tem um painel de administração que não é o painel que conversa bem com o WordPress, tem um monte de opção lá. Eu não recomendo muito usar. Mas, em alguns casos, é interessante. Uma pessoa que não tem grana, quer fazer um projeto rápido, põe lá. E aí, o que eu sugiro é, se você vai pagar por um tema, cara, usa muito o serviço deles, que é o suporte, atualização. Não vai pegar um tema pago para você ir lá e mudar, e alterar, e perder o suporte, porque daí eu acho que não vale a pena. Acho que vale a pena. A minha sugestão é, pagou por um tema, então, usa ele do jeito que ele foi feito para usar, usa o suporte do cara, atualização, e não pegar um tema pago para trabalhar em cima dele, modificar e fazer código. Porque daí você está, acho que não vale a pena, vale mais a pena pegar um, ou fazer do zero, ou pegar um tema livre e trabalhar em cima dele. Mas, assim, para projetos sérios, não é muito bom, porque você não sabe o que está rodando ali. Porque esses caras que fazem temas pagos, ele tem os frameworks dele, então, ele já tem uma máquina, assim, que eles colam e para montar o tema. Então, tem um monte de coisa lá que faz um monte de coisa que você não precisa ou que você não sabe, e aí se tiver algum problema, algum problema de performance, alguma coisa, você nem sabe para onde começar a ver. Então, você não tem controle do que está rodando ali. O que eu ia perguntar é sobre a página de listagem. Por exemplo, a gente tem várias templates, pages que vão listando os posts de diversas formas, só que, porém, um caso que deu no meu dia a dia. Eu listava uma página a todos os clientes, daí eu tinha a taxonomia de clientes, lá eu cadastrava eles separados no CPT, porém, no início da página que eu listava a todos os clientes, tinha um texto que ele tinha que ser editável. Entendeu? E daí eu não podia, daí o que eu fiz? Eu criei uma page de clientes, ali eu fazia uma WP Carry e daí o cara editava pela página aquele conteúdo. Tem alguma outra forma de fazer isso que talvez seja melhor ou é só assim mesmo? Você pode fazer um page template e colocar essa listagem nesse page template, mas o que eu faria era criar uma option mesmo. Uma option que é conteúdo do texto do começo da listagem de clientes. E aí no template de clientes você cospe essa option. Option, faz sentido para você? Sabe o que é? Eu queria uma option para isso, acho que faz mais sentido. Obrigado.